Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Cuiabá E quando eu vi esse negócio, eu não sei como eu achei esse assunto Mas aí eu olhei pra eles e falei Puts, eu nunca vi isso na minha vida Eu vim pra cá pra ver isso Oi, meu nome é Mayumi E eu tenho só 14 anos E eu tava muito, muito chateada com quem me chamava de japa Falava que eu sou das exatas Que não tem garfo na minha casa É muito chato quando alguém acha que você é de um jeito Porque a sua cara é de um jeito E eu comecei a pesquisar muito sobre o Yellow Face É tudo errado, sabe? Porque devia ser um asiático ali E não é um asiático ali E eu não me sinto representada A gente tem duas faces dos estereótipos Em relação aos asiáticos Seria o mito da minoria modelo E o perigo amarelo Essa questão da branquitude, generalizar todo mundo como japa O mesmo tempo que eles jogam Como o daquilo de gaud Eles também criam diferenças Por exemplo, o japonês é de Unesco O chinês, por conta De produtos chineses Se são falsificados Quando é conveniente A ordem de amor Eles vão falar Olha a China comunista Eles são uma ameaça Porque está tendo ascensão Com um homem, não sei o que Ele vai atacar o terror E por isso que muito imigrante chinês É visto assim como indesejável Como sufro, como tramaceiro Como danancioso Porque ele fugiu do país dele Para invadir o nosso Esse é o perigo amarelo Esse estigma do sujo O xingling O fabricado de uma China que não presta O japonês tem essa aura de Ah, Toyota As coisas que funcionam O país que deu certo Eu dou muita importância Para a questão da nossa participação No racismo de negro Minoria modelo São, no geral A comunidade muito brasileira E o que acontece É como se eles pegassem O que a gente conseguiu Historicamente E esfregassem na cara de todo mundo Que não lembram e falam Olha, meritocracia existe É difícil compartilhar isso Com as pessoas também Porque as vezes a gente sente Que as pessoas são Que as pessoas são Não pensam que eu não sou negro Ou não sou indígena Eu não sou muito Como sempre da mesma coisa Mas realmente não são Que as pessoas são Que é muito amorosa Só porque é um tipo diferente Que é muito amorosa Que também precisa ser batista Olha como esse grupo asiático Trabalha duro Então vocês Outras minorias Vocês também tem que entrar Nesse esquema de produção E como isso Acabou sendo danoso Tendo impactos Não só Grupo asiático Que tem que se encaixar Nessa lógica De comportamento E outros grupos também Eu nunca vou conseguir Atingir então Esse nível A gente tem que desmantelar isso A gente tem que acabar Com esse mito Tem que falar Sobre isso A gente tem esse privilégio Porque Em cima da antinegritude Tá construído O mito de que A gente é O grupo racializado Domesticado A gente é bonzinho A gente é dedicado A gente é estudioso Trabalhador Então Isso não permite Que a gente tenha Uma identidade cultural E isso também Tem uma consequência cultural E aí a gente olhou e pensou Tá, a polícia militar Que tá ali Na nossa esquina Sabe como Contrair pessoas Porém as pessoas Que estão participando Dessa ocupação Que são brancas e asiáticas Não é vendível Para um jornal Não é bom Para a imagem da USP Você botar a imagem Da polícia militar Batendo um asiático Batendo um branco Que com certeza Tem uma família influente Que com certeza Vai gerar Muita polêmica E uma imagem negativa Para a diversidade O que seria rentável O que seria vendível Seria um estudante negro E o que seria vendível E o que seria vendível Isso não iria acontecer Então É outro privilégio Que a gente tem A gente seguiu a ocupação Por exemplo 40 dias atrás Sendo que tem Uma polícia Que sabe como torturar Eu acho que aí Tá uma grande diferença Não achar que Não é do negro O problema dos chineses É com o chinês Mas a gente poder A gente como não negro A gente também Atuar contra A gente se colocar nesse lugar De que isso não pode acontecer Senão a gente na verdade Está participando Toda maneira Participando passivamente Tchau Tchau